Startup Noma e Kassai anuncia a fusão após contar mais de 100 funcionários. A startup brasileira Noma e a mexicana Kassai anunciam nesta quinta-feira 18 que irão se juntar para formar uma única empresa que deverá manter as marcas separadas nos dois países. A fusão tem como objetivo tornar a companhia o maior nome da América Latina no setor de hospedagem. Quantas categorias em que ambas atuam desde 2016 e 2019, respectivamente, a operação terá o fundador de Kassai, Niko Barawidi, como CEO do grupo Jatobas Guss, fundador da Noma, atuará como presidente e ficará responsável por cuidar da integração. Entre as duas startups dos próximos meses, o executivo nega qualquer boato sobre eventual saída do grupo após a fusão. Não temos a definição de quanto tempo devo ficar na empresa. Meu comprometimento é no longo prazo, conta Guss em entrevista ao Estadão. Não me imagino deixando de ser parte disso. Em março de 2021, antes, chamado o hotel, a Noma passou por uma limpeza de marca após levantar 50 milhões com o unicórnio Loft, que comprou a startup em julho de 2020 e agora se desfaz do negócio com a fusão. A fusão conta com o aporte adicional dos funcionários A16E, Andresen, Rorowitz e Monachês, além da Loft, Gbarawidi e Guss, no entanto, não querem revelar o valor da rodada levantada. Visando ganhar escala na região, o negócio deve totalizar 200 mil hóspedes espalhados pelo México e Brasil, com expectativa de atingir 1 milhão de clientes em 12 meses. Atualmente, as duas startups somam 3 mil unidades disponíveis para a colocação em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília, Distrito Federal, Brasília e Fortaleza, Cidade do México, Los Cabos e Tulum. Da esquerda para a direita, Nico Barawiti, fundador da CASAI e Thomas Guss, fundador da Noman, Fotor e Rogério Palata. Demissões antes de fechar negócio Em negociações para fechar a fusão nos últimos meses, ambos startups realizaram demissões de funcionários. Há duas semanas, a norma contou cerca de 28 pessoas, conforme a planilha que circulou na internet, segundo depoimentos ouvido pelo Estadão. As demissões eram esperadas, depois de a empresa-mãe Loft enxugar quase 600 funcionários nos últimos meses. Aos demitidos foram dados benefícios como extensão temporária do plano de saúde, valor adicional de vale-refeição e assinatura do LinkedIn Premium para recolocação profissional no mercado. A reestruturação foi realizada de forma transparente e respeitosa. Todos os colaboradores receberam um pacote especial de benefícios e apoio da transição, diz Noman, em comunicado enviado ao Estadão. Já a Kassai, conforme a reportagem do veículo Bombré de Línea, contou 80 pessoas que atuavam em escritório no Brasil e no México de um total de 200 pessoas. Concluída a fusão, Baral e Ghos descartam a possibilidade de mais reduções de funcionários nos próximos meses. Hoje há 350 pessoas trabalhando nas duas companhias. Os dois empresários negam que a fusão seja para evitar problemas de liquidez de caixa. Com a crise da alta dos juros e da guerra da União, da guerra da Ucrânia, fundo de investimento de capital de risco tem desacelerado o ritmo dos cheques dados para impulsos na startup. Estas, por sua vez, têm que se ajustar ao período de escassez de capital, com corte de funcionários e enxugamento das operações. Segundo os fundadores do setor de hospitagens curtas, em que clientes reservam imóveis para estadias mensais, têm navegado bem neste ano. Com hóspedes cada vez mais acostumados ao modelo, com atuação do Brasil, a NOMA, por exemplo, registrou seu melhor mês em julho, diz GUS. Olhamos para diversas opções para nos adaptarmos ao cenário macroeconômico e a fusão foi uma dessas alternativas. De longe, foi a melhor de vida escalada e impacto de ambas as companhias, explica Barawid a reportagem. O fundador nega que startups mexicanas tivessem enfrentado problemas para levantar rodadas nos meses anteriores. Leia também!